Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Que você que está nos assistindo Por isso que a experiência simples Que a grande maioria das pessoas fazem Os seguidores de Jesus Os fiéis da igreja São experiências assim De deixar-se conduzir pela ação do Espírito Santo E ir percebendo Ele dizendo Espírito Santo Me ilumine agora Alguém me pede um conselho Um amigo Espírito Santo Que eu possa falar a palavra certa Que eu possa dizer uma palavra certa Nas dificuldades Na doença No nascimento dos filhos Espírito Santo Espírito Santo Eu conto contigo Que eu possa dizer uma palavra certa